Você sabia que existe um projeto de instalar uma estação de trem na avenida Salim Faramaluf? Vamos tratar desse tema aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolebus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Se você se interessa por esse tema, se inscreva no canal e ative as notificações. O projeto de concessão das linhas 11, 12 e 13 da CPTM prevê expansões da linha 13 nas duas pontas. O leilão deve ocorrer no final do ano e a futura concessionária terá a obrigação de estender a linha 13 da Estação Aeroporto Guarulhos até bom sucesso. Na outra ponta há uma extensão prevista da linha 13 de Gabriela Mistral até o Parque da Moca, só que essa extensão não é obrigatória porque há dúvidas referentes ao carregamento desse trecho porque próprios estudos da CPTM apontam que a evolução da mara metroviária pode fazer com que esse trecho, nessa imagem que você está vendo, pode fazer com que esse trecho perca passageiros. Em todo caso, aqui no Via Trolebus, a gente está vendo estação por estação sobre essa eventual expansão da linha 13 até a Moca. E hoje a gente vai falar sobre a futura estação Demetrio Ribeiro, claro, levando em conta que é uma extensão, ao meu ver, é uma expansão duvidosa porque a gente não sabe se ela vai ou não sair do papel. Então é importante a gente pontuar isso antes de iniciar, de fato, o conteúdo desse vídeo. Segundo o projeto funcional, a estação Demetrio Ribeiro, ela foi planejada para ser implantada ao lado oeste da avenida Salim Fará Maruf, entre as ruas Monte Azul, Serra Negra e Monte Alto, conforme esse mapinha que você vê. O documento cita que o posicionamento tem como objetivo a construção de uma passarela sobre a avenida Salim Fará Maruf, permitindo acessos à estação de ambos os lados da avenida e da avenida, integrando plenamente os dois lados do bairro para os pedestres. O projeto funcional também mostra que o corpo da estação foi previsto em único acesso em uma grande praça formada pelo quadrilátero das vias mencionadas. Para melhorar a integração modal da região, localizada junto ao importante eixo viário, foi proposto um edifício garagem para ser integrado a essa estação entre as avenidas Salim Fará Maruf e Rua Bruno Seabra. O método construtivo desse trecho e dessa estação seria um poço lateral e o corpo da estação INATM, que é aquele método austríaco, onde as escavadeiras perfuram os túneis, diferente do método do Tatuzão. Esse é um método diferente, que já foi implantado algumas linhas de metrô. Isso depende, a diferenciação entre métodos construtivos depende do solo e depende do eixo que será construído. Essa eventual estação poderia ter 32 metros de profundidade. O caso aqui do estacionamento, ele está posicionado porque a avenida Salim Fará Maruf ela forma um mini anel viário na cidade de São Paulo. Salim Fará Maruf, marginais, bandeirantes, juntas provisórias, Tancredo Neves, todo esse conjunto de avenidas formam um arco que é o mini anel viário. Para dentro dele é o rodízio e é o chamado centro expandido. Esse trecho recebe algum carregamento de carros vindos de fora de São Paulo, então é importante, seria importante a instalação desse estacionamento para permitir essa conexão das pessoas que vêm de fora para a mara metroviária. E é o que a gente está falando de uma linha que atende a região do aeroporto. Então é importante esse estacionamento para que permita essa integração de modais. E é isso, aqui no Via Trógibus a gente está fazendo estação por estação dessa eventual expansão da linha 3. A gente começou lá de Guaiaúna, passou pelas estações do Tatuapé como Itapura, Serra de Botucatu, acho que é Serra de Bragança, não me lembro algum desses dois nomes. Estamos em Demetrio Ribeiro. A nossa próxima estação que a gente vai abordar aqui no Via Trógibus é a estação Sapucaia, que fica bem no coração da Moca. E eu morei por muitos e muitos anos, mais de 30 anos na Moca, bem nessa região dessa eventual estação. Então fique ligado aqui no Via Trógibus, que a nossa próxima abordagem sobre a extensão eventual da linha 13 é a estação Sapucaia. O que você achou da localização dessa estação na Salim Faramaluf? Me conta aí nos comentários. E é isso pessoal, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.